As administrações das universidades públicas do Paraná na luta por independência. O artigo 207 da Constituição Federal garante a autonomia às universidades, o que também está previsto na Constituição paranaense. Todo o financiamento das instituições públicas de ensino superior do Paraná continua atrelado ao governo do Estado. Nós entendemos que a plena efetivação deste preceito é condição indispensável para que as universidades possam ter uma autossuficiência de planejamento e execução. Muito mais do que simples cumprimento de questão legal, a forma como hoje se dá a gestão das universidades com uma situação orçamentária e financeira sendo discutida ano a ano a partir de orientações e ditames da Secretaria de Fazenda dificulta que as universidades possam se projetar com autonomia e com tranquilidade de execução os rumos da gestão acadêmica, os rumos da política institucional definida pelos conselhos superiores, haja vista que a instituição não tem condições de se planejar com a gestão de recursos orçamentários e financeiros. Mesmo com a mudança de governo nos últimos 25 anos, há uma resistência política que impede a autonomia financeira das universidades estaduais. Universidade Estadual de Maringá e Universidade Estadual de Londrina, que representam juntas 50% do sistema orçamentário entre as sete universidades estaduais, se adiantam no encaminhamento de propostas de autonomia. Encontros oficiais têm garantido o alinhamento nas discussões. Na verdade, nós estamos discutindo a autonomia não é da UEM, mas sim de todas as universidades do Estado do Paraná. Então, começamos a nossa primeira reunião com a UEL e depois teremos os novos encaminhamentos com as outras instituições também. E, a partir de agora, procurar ter mais ou menos uma mesma direção. É, exatamente. Eu acho que nós temos características bastante parecidas, próprias, mas parecidas, dentro do sistema de ensino superior público do Estado do Paraná. São as duas maiores universidades que têm uma grande contribuição para o desenvolvimento regional em cada uma das suas regiões. Portanto, temos uma responsabilidade enorme de fazer com que avance uma discussão que leve a nos aproximarmos mais daquilo que almejamos. Com mais autonomia, o RH de cada universidade seria ágil. Reduziria o tempo nos processos de contratações de professores e agentes de setores que sofrem com a falta de profissionais. Nós ficamos extremamente dependentes da liberação do Estado para essas contratações. Nós não temos liberdade de contratarmos de acordo com a nossa real necessidade. Hoje, nós temos um tempo médio para a reposição de servidor, seja docente, seja técnico, por volta de dois anos e meio, três anos. Se a universidade é dotada da sua autonomia, nós poderíamos reduzir esse período para seis meses, oito meses. O que significaria para os recursos humanos, aquilo que nós chamamos de gestão de pessoas, a capacidade de nós fazermos uma administração interna? Ou seja, podemos trabalhar os agentes universitários, o docente, de uma forma racional, onde efetivamente nós possamos precisar desses profissionais e fazermos o deslocamento em consonância com os diretores de centro e com os chefes de departamento. Não tem como você falar em autonomia sem tratar acerca de como se daria a gestão de pessoal. A pró-reitora de administração da UEM expõe com clareza os desafios enfrentados, problemas comuns entre as sete universidades públicas do Paraná. Entre as reivindicações estão o repasse das fontes 100 e 250 nos procedimentos para execução financeira dos recursos, manutenção autônoma dos recursos e efetivação dos servidores aprovados em concurso. Essa execução ficou mais demorada em função dos novos procedimentos, especialmente da fonte 100, que é a fonte do Tesouro do Estado. Essa fonte do Tesouro do Estado tem sido particionada e contingenciada em parte, como foi no final do ano passado, e tem sido particionada na sua execução. Então, ela tem honrado principalmente contas de energia elétrica, contas de água, o PASEP, que é um fundo que a gente é obrigado a recolher do trabalhador. E uma grande parte dos custos que nós temos das nossas atividades, que a gente fala do custeio, ela é também honrada pela própria fonte, que é a chamada fonte 250. A gente esperaria que ele fosse liberando, normalmente, como está aprovado em lei orçamentária anual. Ele liberou do primeiro trimestre, mas não está liberando a do segundo trimestre. Isso implica que várias atividades que dependem desse recurso, mesmo que elas tenham realizado a parte burocrática interna, ainda não podem ser finalizadas, porque depende dessa liberação do governo do Estado. Com a aposentadoria de muitos servidores, novas contratações têm de ser feitas. Apesar da garantia dos recursos já realizados para contratações, os processos têm sido lentos junto ao governo do Estado. Bom, no momento, nós temos vários servidores concursados, que ainda não são servidores, são candidatos a servidores concursados, aguardando nomeação do governo do Estado, que são estritamente necessários para nossas atividades, sendo que várias unidades da universidade têm déficit de vagas em aberto, têm déficit de servidores, e bastava que o governo do Estado assinasse essas nomeações para cobrir esse número de vagas em aberto. Além de unir forças, a troca de experiências dão suporte para os trabalhos desenvolvidos pelas comissões de autonomia das universidades. Nós estamos unindo vários documentos que vão subsidiar esses debates para que a gente possa ouvir o que realmente a comunidade universitária quer e entende enquanto autonomia universitária. Num segundo momento, a etapa seria uma discussão política com todas as IEs, com o governo do Estado, para tentar efetivar as nossas necessidades e as nossas prioridades. Segundo o histórico que nós levantamos, mais de 25 anos que a universidade vem lutando. Não apenas a nossa universidade, mas todas as universidades estaduais vêm mantendo essa luta para a conquista da autonomia universitária, principalmente no que se refere à autonomia financeira. A última interferência do governo do Estado foi em 2013, quando o governador Beto Richa baixou o decreto negando possibilidade de autonomia às universidades. Na busca de rever as decisões ainda mantidas pelo governo do Estado, uma alternativa foi buscar apoio junto à Assembleia Legislativa. É importante que a gente tenha diálogo com os deputados. Nós temos tido, em determinados momentos, porque a universidade é uma universidade pública e o orçamento, toda a questão orçamentária das universidades é definida na Assembleia Legislativa. Então, o deputado Evandro tem dado bastante espaço, a gente tem conversado com ele, para que a gente construa um diálogo, para que sempre se aprimore, desde a questão orçamentária, mas também os mecanismos diários de gestão de funcionamento da universidade, que muitas vezes as leis que são aprovadas na Assembleia, elas podem, às vezes, facilitar ou até dificultar o dia a dia da universidade. Membro titular da Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Araújo, do PSC, vem apresentando dados apurados entre as universidades junto ao Legislativo, já que a autonomia das instituições está prevista nas propostas de atuação da comissão. Logo que entrei na Assembleia, eu pedi para participar da Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Ao participar dessa comissão, eu já tinha o interesse de visitar todas as universidades do Paraná. Mas o que nós encontramos no ano passado, e aí que fortaleceu o meu vínculo com a universidade, é um descaso muito grande no cumprimento, por exemplo, do orçamento das universidades. Por exemplo, nós temos o recurso para custeio, que não é repassado conforme está previsto na lei orçamentária. Nós temos uma grande dificuldade da universidade executar os recursos próprios que ela mesma gera, infelizmente, nesse governo. Então, essas situações que nós vimos, ela, de fato, chamou a nossa atenção para dizer o seguinte, olha, a gente pensava que nós tínhamos um problema ou outro de estrutura física. E temos, tanto que temos aí quase três dezenas, quatro dezenas de obras paradas na Universidade de Maringá. Mas, além disso, nós temos um problema grave financeiro, de cumprimento do orçamento, de repasse de recursos. Eu fiz uma emenda no PPA, que falava justamente da autonomia universitária, administrativa das universidades, autonomia administrativa e financeira, de modo que o Estado atendesse as múltiplas demandas do sistema. Com, obviamente, transparência na gestão, cobrando o controle da gestão de cada universidade, fortalecendo os mecanismos, inclusive, de transparência. Mas essa autonomia, ela resolveria muito, por exemplo, a reposição de pessoal, a execução orçamentária. Quer dizer, você teria um fôlego, você teria, sim, na verdade, uma tranquilidade para trabalhar e até para cobrar os reitores, do ponto de vista da execução orçamentária. Mas isso seria muito mais tranquilo do que é hoje. A universidade de hoje, ela fica completamente refém, porque justamente não tem essa autonomia. Para liberar lá um pequeno recurso, você depende de uma cota orçamentária que foi implementada pelo governo. É isso, dá muita insegurança para qualquer reitor administrar. Ele não sabe se pode ou não iniciar um programa, iniciar uma obra, se ele pode ou não iniciar um novo projeto, porque ele não sabe se ele vai ter autorização para gastar um recurso, por exemplo, que está depositado na conta, que é recurso próprio da universidade. Então, a autonomia seria para que a gente pudesse fortalecer e aprimorar a gestão da universidade. Infelizmente, a minha emenda, ela foi aprovada no plenário. Fiquei muito feliz, mas no começo do ano, no começo dessa legislatura de 2016, o governador mandou o veto e a minha emenda foi vetada. Com essa emenda no PPA, nós íamos iniciar uma grande discussão por todo o Estado, buscando esse entendimento de uma autonomia que fosse saudável. Obviamente, nós estamos falando de outro tipo de autonomia. Não estamos falando de financiamento privado. Estamos falando de financiamento público com autonomia de gestão. O deputado ainda argumentou sobre o polêmico interesse do Poder Executivo em 80% do superávit das universidades públicas do Paraná. Bom, eu penso que a resolução 19,5 de 2016, a gente quer acreditar que ela parte de um desconhecimento do que é a fonte 250, dos recursos próprios gerados pela própria universidade, por convênios e etc. Porque essa medida que a resolução tomava de sequestrar 80% do recurso para os cofres do Tesouro do Estado até 5 de abril passado é uma decisão extremamente equivocada que nós queremos acreditar que ela é, de fato, um equívoco administrativo. Eu gostaria de deixar claro que esse saldo que o governo tem chamado de superávit nós não entendemos como superávit. Não é um recurso que está sobrando, é um recurso comprometido com as várias atividades que professores e funcionários, agentes universitários, realizam para costear as próprias atividades. Seria um desastre para nossas atividades. Eu entendo que poderia paralisar uma série de atividades, principalmente de laboratório, atividades dos cursos acadêmicos e também atividades administrativas. Então a gente não pode ficar tranquilo, porque enquanto tiver essa mentalidade, nós vamos ter que estar vigilantes para que a gente não tenha uma outra surpresa, uma outra resolução, um outro decreto, quem sabe, que possa causar os problemas que esse decreto 19.5 de 2016 é que teve o seu efeito suspenso para as universidades, pelo governo. mas para que outra medida como essa não possa vir a criar o clima que criou. E eu até quero acreditar que o governador não saiba, quando dá esse consentimento para o secretário de fazenda, ele não saiba dos efeitos nefastos, das consequências terríveis que uma resolução como essa causa aqui no ambiente acadêmico, porque ela simplesmente inviabiliza o mínimo necessário, que já está muito difícil de acontecer. O orçamento a ser aprovado para 2017, ele seja realista e não seja um valor subavaliado para que depois se transforme numa gestão complicada ao longo do ano 2017. Então que esse ano nós façamos o que tem que ser feito para a universidade funcionar na sua normalidade e trabalharmos para que tenhamos uma previsão orçamentária mais realista para o ano 2017. O deputado está lá representando toda uma sociedade para ver essa questão legal. O que a sociedade precisa saber a respeito disso para que a decisão certa seja tomada? A sociedade precisa nos ajudar a ser vigilantes, nos ajudar a vigiar esse sistema público e esses demandos. Por isso a gente também tem que traduzir em bom português com clareza para esses atores que possam nos ajudar a fazer esse enfrentamento, essa cobrança. nós precisamos mostrar a importância de uma universidade pública. Penso que talvez seja o caso, mas quem pode fazer isso não é um deputado apenas. Ou são os deputados, mas é a sociedade, a comunidade acadêmica e a sociedade civil organizada. Enfim, todos precisam entender essa importância.